E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de GTA V no PC galera E é o seguinte, eu vou fazer uma corrida de moto galera, que eu tô com muita vontade de jogar de moto E eu vou pegar a melhor moto aqui, que eu não sei qual que é, cara Qual que é a melhor moto? Rápido, senão vai acabar o tempo Deixa eu ver, essa aqui É amarelo não, quero branca, cadê a branca, 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 beleza Aceleração, não, fotografia, fazer uma fotografia, continuar, ligado De novo, pronto pra jogar, já tô pronto, velho Beleza Jogador, vamos ver os jogadores Ó, cada um, mó da hora O meu tá meio, meio, sei lá, é, tá meio, beleza, vamos lá O meu tá meio, estranhinho Eu acho que o som tá um pouco alto, mas depois eu tenho que arrumar isso aí Mas, enfim, vamos lá Nossa, tô na parte da frente Vamos lá, hein, galera Online, hein, Lucas Pio, meu nome no GTA, meu Nunca joguei a minha primeira corrida no PC Ah, moleque Será que essa que eu peguei é a mais rápida? Acho que não, hein Nossa, a corrida de moto é mais difícil, meu Os caras tão tudo... Ah, essa daí é mais rápida, meu Ah, meu, eu peguei errado Pô, deixa eu passar, mano O que vocês tão tirando? Eita, passei no checkpoint? Caraca, passei Nem vi Caramba, eu cortei um caminho ali frenético Os caras devem ter tudo, ter batido Eu nem sabia que dava pra cortar ali Vamos seguir Ah, vai ser isso essa partida, meu Essa... Essa parada de moto Caramba, caramba Vai, 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 filha da mãe Nossa, os caras já tão chegando, meu Aquela moto lá é... É que, tipo, é a primeira vez Nem sabia que moto que é Nem conheço o bagulho direito do jogo Peraí, peraí Tô concentrado aqui na... Na corrida, meu Vai, filho Ah, eu mostrei o dedo do meio Eu pensei que podia usar a arma Olha lá, eu mostrei o dedo do meio Ih, cara Tô muito na frente dos caras Isso que é a minha primeira... Não, velho Minha primeira corrida Putz, cara Minha primeira corrida Ah, velho Só porque eu ia ganhar, cara Ah, de novo, velho Ah, para Isso é de sacanagem Poxa, eu tava em primeiro, meu Nossa Nossa Que filha da mãe Sai fora, velho Esse barulho de chuva Enche o saco, mano Ah Peraí, vamos É da hora de jogar isso aqui online, mano Não tem ninguém para jogar Só terminar ela aqui Pelo menos em segundo, né Meu Que... Nossa Mó longa essa corrida Mó longa Não tem fim, não Ai, cara Quase eu bati de novo Ah, acabou Nossa Eu tava muito adiantado E perdi Oh, luck Oh, luck Beleza Terminamos Ah, velho Poxa, eu jurava Que eu ia ganhar Mas é difícil, meu Não é fácil, não O que me ajudou Foi aquela parte da... Aquela parte Que eu fui de frente lá Que eu pensei Que tinha que ter virado E sem querer Eu não freiei E fui de frente com tudo Ah, tem que terminar Esperar os caras terminarem, meu Beleza Fiquei em segundo Pelo menos eu ganhei uma grana legal Deixa eu ver Pá Doze Em primeiro eu ganhei quinze Ah, umas três mil só Credo Todavia eu sete, meu Eu sou o maior noob Eu não conheço nada do jogo Ó, o filho da mãe ganhou Mato rosa Pá Vou decorar Quais são os melhores Beleza Ganhei 380 Com a Kuma Ah, o cara pegou a Kuma também Ah, é a Bat 801 Sabia não Beleza então, galera Espero que vocês tenham curtido Né, vou trazer vídeo pra caramba De GTA Vou depois jogar outros aí Pra treinar Mas é isso aí, galera Um like favorito Se inscreve no canal Porque lembrando Eu sou o Pio Valeu Fuuu 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 Fuuu